Te és Te, 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 te Te, 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 te Te, 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 te E aí Ter, onde eu vou dar, onde eu vou dar, como eu estou falando? O tempo que eu não me mostrei, não me mostrei, mas não me mostrei. A dor como você, eu tenho me mostrei, eu te mostrei. Amém Amém Amém